Essa é com Dona Irinalda. Dona Irinalda, na entrevista de seu filho, ele acusou o Jonathan e que a senhora colocaria os dois sempre pra brigar. Eu nunca vi eles nem brigando, Angelo, nunca. Porque sempre quando tinha uma discussão que eu tava pelo meio, até mesmo porque ele tinha medo de apanhar dele. Eu nunca vi eles brigavam quando eu não estava aqui na casa de mãe. Porque eu moro no bar São José e eles aqui mais mãe. Eu nunca vi eles dois no estapa. Nunca? Nunca. Nunca vi eles dois se estapeando dentro da casa dela. Por que a senhora pediu que ele... Até já se estapeado na rua, já se estapeado dentro da casa de pai muitas vezes, porque ele sempre foi arrogante. Ele desde menino que ele é arrogante. Ele quer ser o dono do mundo. Ele é o dono da verdade. Ele é mentiroso. Ele é arquiteta qualquer plano, assim, olhando nos seus olhos e dando risada. Deu de pequeno. Como é que a senhora viu as declarações dele dizer que o Jonathan era usuário de drogas, tinha agredido a mãe, que matou pra defender? Se agrediu ela, eu não sei. Eu saí da casa dela e ia dar duas, três horas da tarde. Enquanto isso, ele veio em casa, pegou um balde. Ela perguntou, pra onde é que você vai, Jimmy? Ele disse, vou ali, venho já. E saiu dando risada. Por que ele vinha arquitetando isso aí, fazia tempo. A senhora acredita que a morte foi premeditada? Premeditada isso, irmã. Não foi só premeditada, não. Foi premeditada. Sem me falar mal, Jesus. Ele premeditou isso há muitos anos atrás. Eu vinha toda semana dizendo a ela. Eu sempre avisava eles dois. Mãe, vai ter um rio de sangue aqui na sua casa. Mãe, pelo amor de Deus, bota esse homem pra trabalhar. Mãe, tira esse homem pra ele se assumir que ele tenha 34 anos. Porque se a senhora tirar, mãe, Jonathan, sai. Quando ela me botou pra fora de casa, mais ele, que eu fui morar no Barro São José, ele foi mais eu. Passou uns dias, ele olhou pra mim e disse, meu filho, não vai mais pra lá, não. Ele disse, não, se ele por detalha, eu também posso. Toda vez que eu falava isso com ele, ele dizia, se ele merece morar na casa de Paim, que eles falam, meu pai, Paim, eu também mereço. Acontecia coisa aí na casa de mãe que eu nunca soube, deles dois aí, deles só. Pai dividiu com pessoa, porque não aguentava mais viver dentro de casa por conta daquele homem. Mas mãe sempre passando a mão na cabeça dele. Isso, meu filho, aquele e meu filho, deles dois. Eu não tenho raiva dele. O que eu não tenho é pena. O único sentimento que eu tenho por ele é pena. É dó. Por ele ter sido estragado assim. Ele acabou com a vida dele também. Ele se acabou por si só. Porque ele é mentiroso. Ele é dissimulado. Outro dia eu fazia nas unhas dela, lá na casa da minha irmã, e ele me encrenca. Eu não podia entrar na casa de pai. Porque ele não falava comigo que eu era contra as barbaridades, que ele sempre fez. Ele já trouxe droga pra dentro da casa de pai. Eu tirei tudo de lá de dentro. Força da polícia. Ele já chegou na casa de pai. Trouxe uma arma, Deus dá onde. De numeração raspada. Eu tirei de dentro da casa de pai. Força da polícia, com a ajuda da polícia. Tem esse registro na delegacia. Até um dia desse ele tava pagando... Pra o governo. Pra não ser preço, tava pagando no Caíque. Pegou um punhal, queria matar meu irmão. Eu tomei esse punhal, levei pra delegacia. O olho dele comigo é esse. Você acredita que eles recebiam amor demais? Demais em excesso. Eles deram duas mortes àquele homem. Aquele homem deu fim. A última, ele inventou um assalto no chamegão, junto com os compassinhos, com os amiguinhos. Entregou numa boca de fumiçosa. Esses dias atrás, foi... Eu sei o que eu tô dizendo. Eu sei o que eu tô dizendo. Inventou o que tinha emprestado o menino que morava aqui atrás. O menino, no outro dia, veio de manhãzinha dizer a ele que tinha sido roubada do chamegão. Que era tudo coisa combinada. Essa moto foi levada pra Sousa. Essa moto estava em Sousa, até o ano passado foi um antrasado. O ano passado, veio policial lá em casa, porque tinha encontrado essa moto, que era pra ele resgatar. Ele não foi. Significa dizer o que, Angelo Lima? Conclusão, Angelo Lima. Conclusão. Ele foi mimado demais. Ele teve carteira de habilitação, paga por eles. Paga não, comprada em Pátios. Comprada lá em Pátios. Eu tirei arma dentro da casa de povo, eu tirei droga dentro da casa de povo. Hoje em dia, eu sou mentirosa. Sou levantadeira de falso. O ódio que ele tem de mim é esse. É porque eu nunca deixei ele botar uma boca de fumo na casa de pai. O ódio que ele tem de mim é esse. Porque já tinha começado. E eu dei fé antes e tirei ele lá de dentro. E tirei o senhor mandando eu botar fogo. Eu disse que não vou botar fogo na droga, não que matam ele no meio da rua. Eu vou dar fogo na droga. O seu filho não usava? Não sei, Angelo Lima. Não era estuprador? Meu filho teve um falso testemunho de uma menina aqui. O seu outro filho, o Gême Cleudo, está mentindo? Está mentindo. Tudo. Ele tem o laudo médico aqui. O laudo está aqui, olha. Ele passou um ano e dois meses lá. Pelo simples fato que foi levantado. E está aí a prova. Porque ele não é não. Ele não é estuprador. Ele pegou no braço da menina. Você sabe, pegou. A pessoa fez assim. É considerado estupro, não é verdade? Estou mentindo, Angelo Lima? Não. Se você pegar no meu braço e eu não quiser que você pegue, eu não posso me denunciar? Pode. Então foi o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, olha. A prova que ele está dizendo lá por todo canto, só que ele vai me pagar lá dentro do presídio por isso aqui. Como eu estava contando as unhas dela, eu fazendo as unhas dela na casa da minha irmã e ele me implicando. Porque se eu entrasse na casa deles, ele inventava uma música sem pé e sem cabeça, me tirando do sério, sabe? Antes eu ainda retrucava com algumas palavras. Depois eu dei por esquecimento, fazia de conta que ele não era ninguém. E ele lá, me implicando, me implicando, com o telefone no ouvido, dizendo que estava chamando a polícia. E eu, mãe, manda esse homem se acertar. Mãe, mulher, manda esse homem se deitar. Porque tinha uma bondade, Angelo. Se ela dissesse vá se acertar, ele se acertava. Se ela falasse vá se deitar, ele ia se deitar. Ele obedecia a ela. Agora, ele não obedecia, não. Mandava ele tomar no cu, mandava ele fazer qualquer coisa. Ele, ele mandava. Agora, ela, ele obedecia. Ela, ele não chamava, não. Se chamava, eu nunca vi. Porque eu sou mulher da verdade, não sou mulher de minhas palavras e nem de mentira, não. Eu sou mulher de dizer e provar a você o que eu estou dizendo. É difícil para a senhora. Terrar um filho e ver o outro preso. Quando eu levei a arma para a delegacia, um dos meninos disse assim, um dos, 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 dos agentes, disse assim. Dona Irinaldo, é muito difícil para a senhora, né? A senhora vai se arrepender. Eu digo, não, meu filho, que eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu era discriminada, ela foi jogada no meio da roupa. A casa disse que ela mandou a polícia procurar dentro do meu guarda-roupa. Procuro dentro do guarda-roupa dessa bandida aí, isso está gravado na minha mente até hoje. Que essas coisas devem ser guardadas dentro da, dentro do guarda-roupa dela. Porque no meu não tem isso, não. Derrubei a roupa todinha no chão e o revólver estava lá embaixo. Enrolado. Levei, porque ele só vivia com ele na mão ou ameaçando o filho dessa? Uma pistola, dez tiros, não era revólver, não. Era uma pistola de dez tiros, uma balinha desse tamanho. Os homens da delegacia falaram assim, isso aqui nem fabricado não é mesmo. Se ele tivesse aprendido a trabalhar, como meu filho aprendeu a trabalhar, meu filho é um profissional. Meu filho tanto é profissional na área de pedreiro, como é profissional na área de eletricista, como é profissional na área de metalúrgica, de ferro, de fazer portal. Ele tem o gosto. De fazer portal. Agora aquele vagabundo, agora eu estou dizendo, ele é um vagabundo. Vagabundo sustentado por pai e mãe desde a hora que nasceu. Ele maquinou a morte de meu filho o dia todinho, bebeu cachaça, mas ele, meu filho pagando, porque ele só tinha dinheiro se eles desse. Meu filho pagando. Meu filho pagando o jogo de domino. Quando ele saiu, ainda arrancou uma oração que tinha no pescoço de meu filho. Eu acredito que na hora que eles chegaram para tomar banho, como não teve briga, eles chegaram para tomar banho, que meu sobrinho me contou, eu não estava mais aí, mas o Valdir me contou. Chegaram para tomar banho, tomaram banho juntos, os dois. Ele sempre tirava a oraçãozinha, pendurava no prédio de tomar banho. A oração sumiu do pescoço dele. Foi para onde? Foi para onde essa oração? Os documentos dele sumiram. O bosteiro, certamente, ele pensou que eu mato e a cachorra da mãe enterra como indigente. Só que eu ia buscar lá dentro do presídio. Mas eu não enterrava onde eu come com indigente. Eu ia buscar lá do jeito que eu vou buscar a oração. Se ele jogou no mato, ele vai sair no camburão, ele vai sair na escola de lá e vai procurando. Ele jogou aquela oração e os documentos dele. Porque o bosteiro dele estava revirado. E a carteirinha dele estava debaixo dele. A polícia tirou debaixo dele. O jeito que ele caiu, faz duas perninhas. A arma do meu filho, Angelo Lima, foi o material do trabalho dele, foi uma régua. Está lá. Se você quiser ir lá, fotografar a régua, toda furada de faca. Eu vi. Você viu? Eu vi sim. Tirou a foto. Tirei. Foi a arma que ele teve. Ele apagou a luz. Que era para ver que o meu filho estava com a régua. É cheio de varal lá em mãe. Quando ele fizesse assim, enganchava nos varal. Por que não foi premeditada? Se ele entrou com a faca na mão, que deu um empurrão para matar meu filho lá dentro do muro, ele apagou a luz. Porque ele já sabia. Eu vou apagar a luz porque não vai chegar nada. Porque ele já tinha 5, 6 anos planejando isso aí. E todo dia eu dizia. Todo dia eu dizia. Uma amiga minha disse a esse do hospital. Ele doentinha lá no hospital que foi... A casa caiu por cima dela. Eu fiquei fazendo aquela casa. Eu vim saber no dia que ele estava morto, tirado lá no chão. Ele chegava, meu filho estava trepado no andanho, ele balançava para derrubar ele. O santo chegava e balançava. Chegou com um puxinho de droga, que era o costume dele. Enquanto ele estava em cima do andanho, cobrindo a casa de vocês, fazendo, descendo para o chão, para fazer a máscara, para subir de novo. E ele nas bocas de fome, nas drogas, usando drogas. Porque essa história dele, Ângelo, ele inverteu a situação. O que realmente ele é, ele disse que o meu filho era. e ele disse que o meu filho, ele disse que ele estava em cima,